Bairro São Vicente de Paula em situação de emergência. Você vai ver que o índice de criminalidade neste bairro de Erechim aumentou. Ontem à noite, após um homicídio e a prisão de um homem que teria cometido outros dois assassinatos, mais uma pessoa foi baleada numa guerra do tráfico de drogas aqui em Erechim. E também é destaque nessa edição, mulher encontrada morta dentro de açude aqui no interior de Erechim. Assim, acidente na RSC 480, motorista sai da pista, carro bate fortemente contra a árvore. E entre os destaques de hoje, também você vai ver. Três detentos não retornaram ao presídio de Erechim após a saída de fim de ano. E os novos secretários do governo Schmidt, uma salada mista do governo que busca se alinhar em 2019. Além disso, as informações do esporte, os destaques do Bom Dia impresso e digital. Essas e outras informações a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Muito boa tarde, minha amiga, muito boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho e da sua audiência. A gente já começa o Minuto Bom Dia de hoje falando de uma notícia, como sempre, muito triste. Olha, uma mulher foi encontrada morta dentro de um açude aqui no interior de Erechim. O fato aconteceu na comunidade de Linha Aurora. De acordo com familiares, a mulher saiu de casa de manhã cedo e não falou para onde iria. Como demorou para voltar, a família começou a se preocupar da situação. No início da tarde, o corpo dela foi encontrado em um açude próximo à casa. Veja agora mais informações na reportagem. Te liga. Segundo familiares, Edith Tonin Pellicer havia saído de casa por volta das seis horas da manhã dessa segunda-feira na comunidade de Linha Aurora, que fica às margens da IRS 331, no interior de Erechim. Como não retornou, a família começou as buscas, até encontrarem o corpo em um açude nas proximidades da comunidade por volta das duas e meia da tarde. A Polícia Civil informou que irá instaurar um inquérito para esclarecer os fatos. O corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo. Olha, e agora a gente vai falar da criminalidade num bairro aqui de Erechim que estava tranquilo. Um bairro aí que a gente sabia que tinha problemas com o tráfico, com a violência, mas que até então não aparecia muito nas manchetes policiais. Desde a metade de novembro, outubro do ano passado, os moradores desse bairro não têm tido mais sossego. Isso porque uma disputa entre duas facções, uma local e uma da região metropolitana, que buscam o comando do tráfico de drogas lá no antigo bairro Florestinho, o bairro São Vicente de Paulo, estão tirando sono dos moradores. Até o momento, já foram registrados três homicídios. Um deles, o de uma jovem de 14 anos, que a gente mostrou ontem, aqui no Minuto Bom Dia. Outros dois, um homem que foi morto a tiros na rua, e o outro, que foi encontrado morto dentro de um saco de ráfia, aqui no porão de uma casa, lá no mesmo bairro. Ontem à noite, um homem voltou a ser baleado lá nesse mesmo bairro. Em tudo isso, a Darko, é Darko, né, Marcão? Delegacia do lado do delegado Gustavo Secon, Combate ao Crime Organizado, está realizando uma série de operações para tentar conter o avanço do crime organizado. Ontem, o homem que seria chefe dessa organização, o representante dessa organização da região metropolitana, acabou preso. Ele estaria envolvido em pelo menos dois dos três homicídios. A gente acompanhou e traz mais informações para você a partir de agora. Te liga. Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas organizadas a Draco de Erechim prenderam, na manhã desta segunda-feira, um homem suspeito de participar de dois homicídios no bairro São Vicente de Paulo. O primeiro ocorreu na rua José Wilker, na madrugada do dia 26 de novembro. A vítima, Josimar Ferreira de Bairros, de 35 anos, foi atingida por tiros e morreu no local. Já o segundo assassinato cometido pelo mesmo homem aconteceu no dia 14 de dezembro, na mesma rua. A vítima, Luiz Carlos Guedes, de 48 anos, foi espancada até a morte, com a utilização de pedras e outros objetos, ficando com a face praticamente desfigurada. A polícia encontrou o corpo dentro de um saco de ráfia, no porão de uma residência. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o homem preso na operação também tem participação em crimes de tráfico de drogas. Ele também teria ligação com uma quadrilha da capital que estaria tentando se organizar e participar do tráfico de drogas aqui em Erechim. O grupo também estaria envolvido em pelo menos outros três casos de homicídio aqui na região, que seria uma disputa entre traficantes locais e traficantes de outras regiões que tentam se instalar aqui. O homem preso foi levado para o presídio estadual de Erechim, onde irá guardar a disposição da justiça. Muito bem. Olha, a gente continua acompanhando, só vou fazer a correção da delegacia, então é Draco. É porque a gente conhece como Defrec, né? Há muito tempo ficou Defrec, agora trocou para Draco a delegacia de combate aos crimes organizados. Bom, Draco está investigando o caso da menina que morreu ontem, lá no bairro São Vicente de Paula ainda. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelo delegado Gustavo Secon, que conversou com o repórter Alan Dias ontem à tarde, e está no Jornal Bom Dia de hoje, a bala que atingiu a moça seria para o namorado dela. E o crime teria envolvimento com o tráfico de drogas. A gente segue acompanhando e vai trazer mais informações para você. Mas ontem à noite, um rapaz de 22 anos também foi atingido por um tiro no mesmo bairro. O fato aconteceu no fim da noite. De acordo com familiares, Arilson Gonçalves teria sido atingido por amigos dentro da própria casa, lá no bairro São Vicente de Paula. Soldados da Brigada Militar estiveram no local e também no hospital, porque o Arilson foi levado por lá para o hospital pela família, para fazer o registro. O rapaz acabou sendo medicado e foi liberado. O fato continua sendo investigado pela Polícia Civil. Bom, e a gente segue falando para você da situação aqui direitinho da área da segurança pública. Teve a tradicional saída de fim de ano. Mais de 40 detentos foram liberados, que estavam em um regime semiaberto, para passar as festas de Natal e Ano Novo em casa. Bom, dessa vez, três deles não voltaram. De acordo com a SUSEP, dois já foram presos. E um segue foragido. Veja a reportagem do Alan Dias. Te liga. Três detentos do regime semiaberto não voltaram para o presídio estadual de Erechim após a saída temporária de Natal e fim de ano. A informação foi repassada pela direção da casa prisional, que explicou que outros dois já foram capturados e um segue foragido. O índice foi considerado baixo pela SUSEP. O preso que não retorna comete falta grave e passa a ser considerado foragido. Ao ser novamente preso, ele perde o direito à saída temporária e será regredido ao regime fechado. Em 2018, 41 detentos foram autorizados pela Justiça a deixar o presídio estadual de Erechim durante as saídas temporárias de Natal e fim de ano. O que, como eu, entre os dias 24 e 27 do último ano. Bom, e agora a gente vai falar de trânsito. Olha, um veículo saiu da pista na RSC 480 próximo à comunidade de São João, no interior de São Valentim, no último fim de semana. O veículo colidiu contra uma árvore e o condutor sofreu lesões leves na cabeça, sendo encaminhado pelos serviços de resgate dos bombeiros voluntários de São Valentim para a UBS do município. Após passar por uma avaliação médica, ele foi liberado. O fato foi registrado pelo comando rodoviário da Brigada Militar. Bom, a gente segue trazendo informação para você. E olha, foi definido ontem, na verdade, no último fim de semana, o horário de abertura do comércio aqui em Erechim, nos feriados, fins de semana e também domingos, né? Sábados e domingos, no caso do fim de semana. Bom, e aqui em Erechim, dois sábados normalmente vão abrir o comércio durante o mês. E um domingo. Esse foi o acordo coletivo entre os dois principais sindicatos que representam os lojistas e os comerciantes. O Sindicato do Comércio Varejista do Alto Uruguai Gaúcho, o Sindilojas Alto Uruguai e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Erechim, os sindicomerciários, assinaram na última semana a Convenção Coletiva do Horário de Trabalho, que disciplina o horário especial de abertura do comércio de Erechim para o ano de 2019. O termo foi assinado pelos presidentes das entidades e tem vigência de 1º de janeiro deste ano até 31 de dezembro. O acordo prevê a abertura do comércio em dois domingos, dias 15 e 22 de dezembro, em apenas dois sábados em cada mês, sendo somente um sábado nos meses de janeiro e fevereiro. Vale lembrar que em Erechim, uma lei municipal autoriza que cada estabelecimento decida o seu horário de abertura. Para saber as datas e os horários que o comércio de Erechim ficará aberto nos sábados e domingos, você pode acessar o site www.jornalbondia.com.br. Bom, olha, Maricão, como é bom o preço da gasolina aí, agora deu uma abaixadinha, né? Mas você já imaginou andar de tanque cheio durante um ano inteiro sem pagar nada? É só chegar lá no posto abastecer de graça? Essa, e um Erechimense vai ter a oportunidade, viu? Ele venceu a promoção tanque cheio lá do posto netral e vai poder andar aí de carro à vontade durante um mês, porque vai ter o tanque... um mês não, durante um ano inteiro, porque vai ter o tanque cheinho. O sorteio da promoção aconteceu no último dia 5 e o meu querido amigo Gleison Olivo fez o sorteio. E agora a gente mostra pra você quem é o ganhador dessa promoção aqui no Minuto Bom Dia. Boa sorte! Muito bem, meus amigos, nós estamos ao vivo aqui na conveniência do posto punetral aqui na BR 153, em frente às elevadas. Hoje é o grande dia, hoje, dia 5 de janeiro de 2019, é o grande dia, pois daqui sairá o ganhador da promoção do posto netral que vai dar tanque cheio o ano todo para um ganhador que está aqui. Vejam que tem muitos cupons, muita gente veio, respondeu aqui a esta campanha e daqui vai sair o ganhador que nós vamos sortear agora. Então, eu vou mexer bem aqui, ó, mexer bem, tem muitos cupons, como vocês viram, e vou tirá-lo, vou pegar bem lá de baixo, vamos ver, vamos ver, vou mexer aqui, vamos ver, vamos ver, e está aqui o ganhador e o nome dele é Renan Canelo. Está aqui o cupom do Renan Canelo, vou aproximar aqui para todo mundo ver, Renan Canelo, parabéns, você é o grande ganhador da campanha tanque cheio, posto netral o ano todo. Então, o Renan vai ter tanque cheio durante o ano todo aqui no posto netral. E fiquem ligados, porque ao longo de 2019 vão ter muitas promoções, vão ter muitas campanhas do posto netral. Então, Renan, parabéns, a direção do posto netral vai entrar em contato com você. Você tem até o final deste mês, então, a vir aqui com um documento comprovado que é o seu grande ganhador. Beleza? Parabéns, parabéns a todos que participaram desse link. Vamos lá, aqui com você. Tchau. Olha, fica ligado, viu, porque o posto netral vai ter sempre muitas ofertas e muitas oportunidades para você aí, seu próximo sorteado, quem sabe aí também sair de tanque cheio. Tem sempre muita promoção por lá, vai lá no posto netral e abastece, tá bom? Bom, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia e agora a gente vai falar de doação de sangue. Olha, o Banco de Sangue Diretivo mostrou aqui onde está precisando de doações, principalmente do tipo negativo. O tipo que mais falta é o O negativo. A nossa reportagem acompanhou ontem a movimentação lá no Banco de Sangue e a gente traz agora uma reportagem especial e pede para que você comece o ano fazendo uma boa ação. Ajude o outro, doe sangue. Um gesto que pode salvar até quatro vidas. A doação de sangue pode ser realizada em qualquer época do ano. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário ficar atento a algumas precauções. Para ser um doador, é necessário ter mais de 16 anos, ter uma boa saúde e ter se alimentado bem. Em Erechim, o Banco de Sangue recebe, em média, 20 doações por dia. Segundo Gelsiani, o número de doadores é satisfatório. Porém, quando essa doação se refere ao tipo sanguíneo negativo, as doações reduzem. Felizmente, em número de doadores, estamos com um número que atende perfeitamente a nossa demanda. O nosso apelo, nesse momento, está sendo para os doadores dos grupos negativos, principalmente do grupo O negativo. Estamos com vários pacientes aqui nos hospitais de Erechim e em hospitais também aqui da micro região onde a gente atende do grupo sanguíneo O negativo, esperando, na fila de espera, porque não temos sangue deste grupo. Então, vai aqui o apelo à nossa população, que seja principalmente dos grupos negativos, que venham até o Banco de Sangue realizar a doação. Luiz está doando sangue pela segunda vez. A expectativa é de dar continuidade às doações. Minha segunda doação eu doei uma vez faz três meses e quando passou o prazo, que é o mínimo, eu já remarquei a segunda vez. Eu acho que é um gesto muito simples na nossa vida, mas que pode fazer a diferença muito grande na vida de outra pessoa. Bom, já já o meu colega Rodrigo Finardi vai estar aqui comentando sobre essa verdadeira salada de frutas do governo Schmidt. Novos secretários assumiram pastas na prefeitura de Erechim. O secretário de Saúde, Dércio Nonnemacher, voltou ao cargo. Já Leandro Basso, que era da Secretaria de Agricultura, agora é o secretário de Esporte, Cultura e Turismo. Pasta que estava com a educação. Bom, toda essa salada mista a gente explica para você a partir de agora. Veja o que acontece com cada uma das secretarias. Te liga. Dois novos secretários municipais tomaram posse nessa segunda-feira em Erechim. Na pasta de Cultura, Esporte e Turismo, que estava ligada até então à Secretaria de Educação, da secretária Vanir Bombardelli, quem assume será Leandro Basso, ex-secretário de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, por sua vez, agora será membrada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ficará a cargo do secretário Ademir Barpe. Outra secretaria que recebeu um novo titular é a de Saúde. O médico urologista Dércio Nonnemacher, que entre 2017 e 2018 já exerceu o cargo, retorna à secretaria para substituir o ex-secretário Jackson Arpini, que no fim do ano passado pediu o afastamento do cargo. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Agora, para falar do setor político, é por isso que eu estou recebendo ele, meu querido amigo Rodrigo Finardi. Para você ter ideia do tamanho da câmera, olha só o tamanho, eu tenho que ficar na minha altura, cara. Vai ter três passos para frente. Três passos para frente. Bom, vou ficar aqui em posicionamento, então o pessoal não ficando quase na mesma altura. Vamos lá. Você vai achar que está caindo o telhado, está caindo para cima. O pessoal marcou aqui para eu ficar aqui, para nós ficarmos mais ou menos na mesma altura. Bom, vamos lá. Vou ficar mais para trás um pouco. Olha os destaques da nossa coluna Pente Fino de hoje. Rodrigo, quais são os destaques? Uma delas aqui, o PSL Erestim e as possíveis mudanças. Por que isso? Já se ouve nos bastidores que pode haver mudança Erestim. Aí me chamou a atenção uma publicação que o PSL Erestim fez em uma rede social, onde ele disse que terminou o prazo da diretório municipal provisório do partido, em 31 de 2 de 2018. Isso acende uma luz, não é? Então, e com a troca, e com a troca, houve uma confusão, aquela que ocorreu ao Senado, a Carmen Flores, tiraram ela da presidência estadual e botaram o deputado estadual, o Zucco, que foi um dos maiores votados do PSL, que é o novo presidente. Então, se imagina que você fará uma grande reformulação dos municípios, não que o trabalho que esteja bem feito ou mal feito, não é essa a questão. Mas vamos buscar pessoas, assim, com expressão, vamos buscar na janela pessoas que já têm mandado para entrar no PSL, quando começa uma corrida para preparar 2020. Não se sabe como ficará aqui em Erestim. Então, essa é ontem que eu peguei essa informação e acabei, em função da saída da Carmen Flores, e essa, do Luciano Azul, que é o novo presidente estadual, e essa, dizendo que era uma comissão provisória que terminou em 31 de 12, enaltecendo, com o trabalho máximo deles, que era a Legião Bolsonaro, que conseguiram, recebendo 2% dos votos em Erestim, que foi a primeira executiva do Estado formada para o provisório Fekim Erestim. Então, tem todo um agradecimento, até para tentar segurar o grupo, né? Entendi. E dando boas vidas ao Luciano Azul. Mas tem que ver como é que vai ficar a partir de agora. A gente vê esse crescimento gigantesco do PSL, é uma das maiores bancadas já, e com certeza vai querer ser um dos maiores partidos em prefeituras, hein? Exatamente. E legislativos municipais, né? Vamos falar do governo do Estado, do Eduardo Leite, porque tem o nome da nossa região que vai ocupar o primeiro escalão do governo, né? Não, aqui, essa semana passada eu escrevi que o Alto Uruguai estava sem representação de indicações políticas no governo do Eduardo Leite. Aí o jornalista, o Nevo Fabri, me mandou uma mensagem, que tinha uma pessoa que foi nomeada pelo escalão, que é a Nadine Faria Zanflor, que ela foi a chefe da Polícia Rio Grande do Sul. Só que ela não é política, né? Ela é dentro dos quadros da Polícia Civil. Eu fiz uma nota, que isso para mim não é uma errata, mas só uma questão de registro, porque ela é aqui da região, tudo, mas não é uma indicação política, ela é dos quadros de competência dela dentro da Polícia Civil, da sua história ali. Mas não é uma indicação política de políticos. Ela é de carreira com uma função gratificada, né? Então ela não é um CC que vai para o setor público para ajudar o governo. Mas é o registro que é aqui nessa região. Vale lembrar que a doutora Nadine pouco se atuou aqui na região do Alto Uruguai, ela sempre teve atuação forte lá na região metropolitana, né? Ela é de carreira, não é uma indicação política, né? Pode ser por indicação que tem político de carreira, mas ela é de carreira, não é uma pessoa que saiu aí das eleições e foi lá por méritos, né? Aqui é o mérito dela enquanto profissional na área da Polícia Civil. Já já nós vamos falar dos novos secretários do governo Schmidt, hein? Você viu a matéria daqui a pouquinho. Olha, Gaúcho na presidência da Funasa. Isso já é meio conhecido, hein? O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Eu não li em lugar nenhum, porque eu falei com o pessoal da Brasília ontem, e agora final do mês, que os mandatos do deputado federal são um pouco diferentes, né? Também no final de janeiro. Assume em fevereiro os que se elegeram no passado. Ele ainda é deputado federal. Nessa última eleição, ele ficou em segundo suplente. Então, ele não vai voltar para a Câmara Federal. O Ronaldo Nogueira, que é aquele pertinho de carazinho, sendo um pouco que falamos daqui, mas já tem indicativo que a partir de fevereiro ele assume a Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde. É um cargo cheio de desafios ainda mais num país onde o saneamento básico é precário, né? Então, acho que o grande desafio dele é assumir esse cargo do presidente da Funasa, que é um cargo importante, é desenvolver o saneamento básico no nosso Brasil. Então, acho que quase é um furo aqui, mais ou menos. Eu não vi nos grandes jornais, mas ele deve ser, com certeza vai ser anunciado como presidente da Funasa. E lá na Câmara de Vereadores tem gente na base da caneta? Cara, eu estava acompanhando ontem, eu estou com as redes sociais, estou com o pessoal de férias, com recesso, as informações ficam um pouco mais restritas. Tem que furungar mais. Aí eu comecei a olhar alguns Facebook dos vereadores, como é que eles estão lidando com esse período de recesso, e vi que o Dausoto está fazendo, o Ali Dausoto do PSB, que ele está fazendo, assim, calçadas, buraco, roçada, ele está pedindo opiniões, sugestões, reclamações, para a população fiscalizar, avisar ele que ele coloque, ele cobre. Então, ele está usando muito as redes sociais para tentar trazer os problemas que tem e as demandas da população restritense. Eu fiz um registro para mostrar que isso também é o papel do vereador. Levantar e mostrar o problema e tentar. E as redes sociais são meio muito importantes para isso. Olha, tem aqui também o Desde que Cheguei em Erechim é um caos a buraqueira. A fala é do assessor parlamentar das Irmãs Bayer, Natalino Sarapio. Por enquanto, assessor da Lisiane, que agora é do Federal, não sei como ele vai ficar, se ele vai ficar lotado em Brasília ou em Porto Alegre com a Francine Bayer. Ele já concorreu até a deputada no Federal, está há pouco tempo em Erechim. Ele mandou umas fotos na rua Doutor Américo Godói Ilha, lá no bairro Cotrel, onde é a buraqueira com árvores, com tudo, que eles já fizeram os pedidos na prefeitura, que eles não resolvem, que não adianta asfaltar a avenida e deixar os bairros desassistidos. Essa é a leitura dele. Ele era do PRTB, ele disse, o meu partido na época se juntou, apoiou o prefeito Luiz Schmidt, eu não tenho nada contra ele, até acho que ele está fazendo um bom governo, mas ele pega essa relação com os bairros, ele precisa ter assim, ele encerrou dizendo, que desde que cheguei em Erechim é um caos a buraqueira. Então está aí o registro e as fotos, não precisa escrever nada, as fotos falam por si só. Muito bem, vamos falar rapidamente da Câmara de Vereadores, agora estão em recesso lá, tudo parado, não tem nem projeto, nada. Não, como é que funciona isso? Quando tem um recesso de dezembro até fevereiro, de 60 dias, que agora é dia 19, fevereiro que retorna, você monta uma comissão provisória, cada partido indica um vereador, se você tiver que analisar algum pedido, algum projeto nesse período, você chama essa comissão para que tenha poder deliberativo para ter valor de lei, o que eles aprovaram. Mas hoje vai sair toda essa comissão, quem que é as pessoas, e eu perguntei, por exemplo, o que tem para tramitando? Não tem nenhum projeto executivo, o que tem são três projetos de nome de rua, que eles devem apreciar, provavelmente não tem dia certo, mas hoje eu vou ficar sabendo, amanhã eu trago essa informação. Muito bem, vamos então falar aí dos novos secretários do governo Schmidt, ontem foi dia de posses e foi dia de uma salada mista, como a gente viu aí, entra gente, sai gente, troca uma, vai outra secretaria, e agora, Rodrigo Finardi? Tu vê que, se eu faço favor aqui, Marcão, tu vê que, tudo que a gente veio levantando nos últimos 15, 20 dias, tudo se confirmou, no sábado já tinha trazido todo mundo que ia assumir, realmente isso aconteceu, ontem era no final do expediente, depois do almoço, Dércio do Neymar, que assumiu a Secretaria da Saúde, no lugar do Jacques Sorpini, Jacques Sorpini por hora fica na questão técnica, ele é de carreira, então o doutor Dércio volta, é a terceira vez que é a Secretaria da Saúde, ele foi lá nos anos 90, três anos e três meses do governo Antônio D'Exame, de 93 a 96, agora foi mais um ano e quatro meses no início do mandato do Schmidt, saiu, entrou o Jacques, e agora ele retorna. Chegam umas questões particulares, foi me lá para resolver, e na última semana o nochimito me disse, o prefeito, na sexta-feira eu perguntei, assume ou não assume, ele disse assim, até segunda eu vou ter a resposta, ele me disse, eu lembro aqui, e realmente até segunda teve a resposta, ele aparou as areias, o Neymar que precisava, com família, com os negócios, em particular, ele é um homem de muitos negócios, e voltou então para a saúde do Alexandre, desde ontem ele que assumiu a Secretaria. E também o outro que assumiu foi o... Leandro Basso. O Leandro Basso, mesmo tendo aí uma polêmica assumindo que o Conselho Municipal de Cultura emitiu uma nota contrária à sua nomeação. Eu lembro muito de uma fala do prefeito Schmidt que ele falava, eu vou buscar um governo técnico, né? E agora... Não, isso aí todo mundo fala... Traz um secretário de Agricultura para um secretário de Esporte? Não, mas eu só acho demenso, sabe o que é a questão? O secretário, ele pode ser uma figura política, desde que os seus primeiros escalão embaixo, adjuntos e chefes de editorias, tenham conhecimento que façam, senão ele tem que ser político para buscar as coisas, tem que ter os técnicos que façam com o aval dele, entendeu? Então, essa é uma questão imensurável. Mas a questão de quem vai antes de se eleger e dizer que vai fazer o secretário do técnico não é uma prerrogativa apenas do Schmidt. Todos os que vão concorrer e são oposição falam a mesma coisa. Então, o Bastos entrou, ele esperava ser bem recebido, já recebeu com essa batata quente na mão. O conselho é contra ele. Agora, será que vão ter alguma coisa mais para frente? A questão é que se ele começar a mexer nas diretorias, aí eu acredito que vai ter que ter força para aguentar essa pressão interna que tem que ver de conselho, pode ser de diretor, você vai ver como é que vai ser. Eu tentei falar com ele ontem, não me respondeu, por isso que eu não tenho a opinião dele hoje. Vou tentar amanhã, até eu ia botar a nota do conselho, como eu consegui falar com ele, não coloquei, que eu tenho que dar o direito de resposta à pessoa, o que ele tem a dizer. Então, eu resolvi não colocar porque ele não me deu a resposta. Mas hoje eu vou tentar e trazer o que ele pensa nessa, sei lá, teve uma resistência com relação ao seu nome dentro do quadro funcionários e dentro do conselho com pessoas da comunidade. Muito bem, bom, vamos ficar aguardando, acompanhando e a gente aproveita para desejar boa sorte aos novos secretários. O que nós temos aqui que faltou? A última, né? O que eu falei ontem é que isso aqui é o seguinte, o que eu falei ontem aqui eu vou registrar porque isso não pode ficar em branco. No ano passado, o plenário da casa, numa sessão ordinária, o vereador Araújo, com todas as letras, falou que tem vereadores que recebem parte dos salários dos seus assessores parlamentares. depois disso, parece que é um esquecimento. Ninguém mais fala, né? Deveria ser apurado com maior rigor, eu acredito. Uma denúncia dessa não pode passar em branco. Eu acho que agora que trocou a presidência, não estou dizendo que o outro fez corpo moral, Rafael Ayubi, as forças internas que não vai para frente e coisa e tal, o cara se segura na imunidade parlamentar que tem em plenário, mas o que se viu foi um grande silêncio nos meses seguintes. Eu acho que isso tem que levar adiante. Isso é uma prática que em função dessa denúncia parou, que bom que seja de verdade. Agora, é uma coisa que a comunidade quer a resposta com relação a uma denúncia feita em plenário. E eu acho que quanto nós jornalistas aqui no meio de comunicação, nós também queremos uma resposta com relação a uma denúncia tão grave disso que a gente vê várias notícias no Brasil que isso é crime, que deputados, que vereadores, que ninguém pode estar recebendo salário do assessor parlamentar. Muito bem, vamos aguardar o posicionamento do presidente da Câmara da Casa, o Aldirio, de TV de ontem, para abrir uma investigação, pelo menos solicitar uma investigação. Tem várias maneiras dentro do regimento interno. Eu não tive toda a cópia do regimento interno, não li todo o novo, mas isso já tem lá como é que funciona essas coisas. Isso é uma comissão processante interna, que isso não deve ter mudado muito, que tu monta tipo uma comissão com o presidente, com o relator, com tudo, que são três vereadores que é sorteado, ninguém quer dizer, já acompanhei no passado em casos de vereadores que acabaram presos, que montaram essa comissão processante, onde tu faz administrativamente. Se no final chegar à conclusão que realmente tem problema, tu encaminha para o fórum adequado para que seja aumentada a investigação. Isso pode levar até a cassação do vereador, na verdade. Isso pode levar à cassação do vereador. E a comissão processante diz isso. Muito bem, Finar, de amanhã tem mais destaques e também lá no site do Bom Dia, né? Estamos lá, ainda estamos com alguns probleminhas, estamos finalizando toda essa migração, então às vezes tu consegue botar uma foto, pedir um pouquinho de paciência para os nossos leitores, nossos internautas, mas logo logo isso é tudo para melhorar a qualidade do nosso serviço. Muito bem, rápido intervalo, Minuto Bom Dia, volta já, não saia daí. Os serviços públicos como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. Amal. O que são os alinhadores invisíveis? Eles são um conjunto de placas transparentes, bem finas, que vão se encaixar nos dentes, na arcada superior e na arcada inferior, em conjuntinho. E essas placas, elas vão fazer pressões em determinadas localidades do dente, fazendo então a movimentação. a gente troca essa sequência de alinhadores normalmente a cada 15 dias. Então, um tratamento completo com alinhadores nada mais é do que uma sequência de placas invisíveis que serão trocadas até chegar à movimentação final dos dentes. Assim, qualquer paciente pode fazer o uso dos alinhadores invisíveis, desde que tenha o desejo de usar esse tipo de aparelho e tenha o comprometimento em usar as placas. Porque a grande diferença entre alinhadores invisíveis e ortodontia tradicional é que na ortodontia tradicional o aparelho é colado aos dentes e ele não sai mais, independente da vontade do paciente, né? Seguir usando ou não. Os alinhadores invisíveis, como eles são móveis, eles podem ser retirados, a gente depende que o paciente também tenha esse comprometimento em usar certinho as placas e elas devem ser usadas 22 horas por dia. Então, num dia de 24 horas, duas pode ficar sem as placas, as outras 22 usando. Isso quer dizer o quê? A gente precisa usar quase que o tempo inteiro e tirar apenas para fazer a higienização dos dentes e para se alimentar. Praticamente, se a gente somar esse tempo, é um tempo sem placas, o resto são com as placas. Então, assim, qualquer pessoa está apta a usar desde que tenha também esse comprometimento com isso. O aparelho tradicional fixo, a rotina de consultas normalmente acontece uma vez por mês, né? Com os alinhadores, essa rotina, ela passa para um intervalo um pouco maior. Normalmente, as consultas, as reconsultas de manutenção são entre dois a três meses. Nas primeiras consultas, o acompanhamento é um pouquinho mais seguido e na sequência o paciente pode ficar até 90 dias sem vir para a manutenção. Ele vai fazendo a troca das placas, que normalmente acontece em torno de 15, de 10 a 15 dias as plaquinhas vão sendo trocadas e vem para consulta no dentista a cada dois, três meses. Os alinhadores invisíveis, eles podem e devem ser removidos para fazer a higienização dos dentes. A gente tira as placas, higieniza elas, higieniza a boca normalmente e recoloca, então, o alinhador. Cuidados específicos, assim como higiene e alimentação, a gente sempre tem que lembrar que com o alinhador o paciente pode ingerir bebidas à temperatura ambiente e geladas. Para beber bebidas quentes, como por exemplo um café, um chá, daí o paciente tem que fazer a remoção do aparelho. E para a alimentação, seja ela qual for, também ele tem que ser removido. Assim, essa é uma pergunta super frequente, quanto tempo a gente vai ficar com o aparelho, seja ele move ou fixo? A gente tem uma média de 40% de tempo menor com os alinhadores do que com o ortodontia tradicional. Então, assim, são tratamentos mais rápidos, mais efetivos e ele é muito indicado para esse paciente, assim, tem pressa, quer tirar o aparelho o quanto antes. Em média, 40% a gente diminui o tempo. Quando a gente apresenta o alinhador invisível para o paciente é feito um estudo, a boca é escaneada, então, essas informações são jogadas com o software que vai calcular, claro, com o dentista também programando a nova posição dos dentes. E quando a gente mostra isso para o paciente, é muito interessante, assim, a pessoa saber como os dentes dela vão ficar, olhar isso no computador. E ela não só acompanha essa mudança lá no final, como vai ficar, mas ela vai acompanhando placa a placa, a cada alinhador, a cada conjunto que eu trocar, a cada 15 dias. A gente vai vendo qual dente movimentou, qual posição nova ele foi tomando até o resultado final. Se você tem interesse em fazer ortodontia, em especial, tem essa curiosidade de saber como funcionam os alinhadores invisíveis. Procure uma clínica da Sorri Fácil, se informe se essa clínica já está trabalhando com essa ortodontia dos alinhadores invisíveis e se sim, agende a sua avaliação que com certeza vai lá conhecer como o sistema funciona, ver quanto tempo vai durar o seu tratamento, tirar todas as dúvidas e decidir qual é a melhor ortodontia para você. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais, acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Vim a comemorar conosco Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar condicionados do mercado com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar condicionados em até 10 vezes nos cartões ou a vistas com super desconto. Continental Ar Condicionado os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba 571 Loja 1 Centro de Erechim Invista e saia de carro zero com a Cressol Nos 20 anos da Cressol Erechim é você amigo associado que comemora com a gente. Ao integralizar Cota Capital você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo Zero Kilômetro na Assembleia Geral de 2019 Vem até a Cressol e participe Cressol Erechim 20 anos cooperando com você Vem aí o Kerp 2019 em Dourado de 18 a 21 de janeiro abertura na sexta-feira dia 18 com missa às 21 horas na Igreja Matriz São Pedro logo após baile no Salão Paroquial com Banda Real de Nova Petrópolis Na segunda noite do Kerp dia 19 no Clube Progresso baile com Banda Canecos E no domingo dia 20 ao meio-dia almoço na sede esportiva do Clube Progresso com presença da Orquestra La Montanara que a noite animará também o Kerp no Clube Progresso Na segunda-feira dia 21 tem festa do peixe na sede esportiva do Juventude Kerp Dourado 2019 a maior festa da região Jornal Jornal Rádio TV Internet A busca por informações evoluiu O acesso é rápido e fácil Mudou Mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura Busque sempre uma fonte confiável Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios Atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso a informação verdadeira Uma iniciativa Agerte Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão Associação Gaúcha Em 30 segundos Um posta Outro compartilha Outro comenta Outro comenta e discorda Xinga Briga Desfaz amizade Espalha notícia Cria uma hashtag Outro faz um vídeo Faz um live Faz textão Manda mensagem Manda print Faz meme Comenta na lanchonete Outro briga com o que Comenta na lanchonete Faz uma camiseta Faz uma página Discute num bar Antes de todo mundo Descobrir Que era só um boato Nunca se precisou Tanto da imprensa Outro comenta na lanchonete Outro briga comenta na lanchonete Outro briga comenta na lanchonete Previsão do briga comenta na lanchonete Impresso e digital Por isso eu estou recebendo A Isabel Seabre comenta na lanchonete Geral aqui na lanchonete Falou comenta na lanchonete Falou comenta na lanchonete Falou comenta na lanchonete Pode ser conferida Então na edição de hoje Entre outros destaques Leandro uma matéria Que vocês produziram Que a Caliandra fez No banco de sangue E a gente também trouxe Para o impresso Que faz um alerta Principalmente dos grupos Os doadores Dos grupos negativos Então quem puder auxiliar É muito importante O banco de sangue De aqui de Arexin Precisa muito Então a gente traz aqui Esse alerta também E uma lei que amplia O otimismo então Dos produtores de erva mate Aqui na região O governo Bolsonaro Então aprovou essa mudança E a expectativa É bem grande Esses são os principais destaques Leandro Muito bem Vamos falar dos destaques Tem a coluna Pentefina Que o Rodrigo falou Agora há pouquinho Também tem sempre Destaques da política No Bom Dia É isso Página 13 Então a gente vai Procurar manter essa tradição De trazer destaques A nível de país E governo do estado também E ontem trouxemos Essas mudanças então Quem assumiu Representando a Caixa O Banco do Brasil O BNDES também Os novos presidentes Que tomaram posses Muito bem Tem a opinião dos leitores E na 6 Página 5 Isso Aqui trouxemos então O registro Dessa última etapa Da Associação de Funcionários Da Cotrel Que foi entregue ontem Pela manhã O município finalmente Recebeu aquela área lá Isabel É isso mesmo Então foi recebido Teve aqui o ato De assinatura Aqui pelo secretário De administração também Muito bem Vamos esperar agora Que o município vai Vamos ver se vai transferir As secretarias para lá Ou não no próximo ano Nesse ano Bom E na 6 Na 6 Aqui a gente trouxe um registro Do Supel de Caridade De enfermeiras que participaram De um evento Um alerta de chuva Essa semana Todo o estado Se bem que com esse tempinho De verão E tem gente que vai começando O ano já de carro novo É isso Zero quilômetro Exatamente Exatamente Hoje pela manhã Foram entregues Então né Leandro Os prêmios Dessa campanha Show de prêmios Aqui de Irixim Mais de 50 pessoas Foram contempladas É uma oportunidade Muito interessante Então a gente traz Na edição de amanhã Vamos trazer os registros Então de quem recebeu O prêmio Quem recebeu Muito bem Está aqui a matéria especial Um gesto Para você salvar vidas A doação de sangue Aqui de Irixim E tem uma matéria Da área de educação As formaturas As formaturas Isso iniciou o ciclo Agora de formaturas De verão Então trouxemos Os três primeiros cursos Engenharia mecânica Engenharia elétrica E ciência da computação Também tem um alerta Que o colégio AID Está com matrículas Do ensino técnico aberto Isso exatamente O pessoal deve conferir Para não perder o prazo Do mesmo modo o EJA Leandro também Está com inscrições abertas Então o pessoal pode aproveitar Muito bem Tem mais destaques Na página 10 Está aqui o maestro Gleison Eu sempre tenho problema De falar com o seu nome dele É Volchekovski Eu acho que é isso Hoje à noite Ele vai estar no programa Bom Dia Entrevista A gente vai repercutir Uma entrevista Que ele também conversou Com a Amanda Nunes Falando sobre dois livros E um deles Que ele escreve aqui No Bom Dia Todo fim de semana Contando a história de música Né Isabel Vai continuar essa coluna Agora que você é a chefe Com certeza Não Na verdade o projeto Que encerrou Né Leandro Nos últimos dias O fim de semana Ele se despediu Dessa etapa Mas a ideia É a gente continuar Sem sombra de dúvidas Falando sobre música Então a gente vai aguardar Temos aí algumas ideias Ele também está conversando Com a gente E com certeza Para valorizar Os músicos profissionais Aqui de Eristin De toda a região Então aqui a gente Trouxe uma matéria Mostrando um pouquinho De como é que foi Uma avaliação dele Da importância De ter essas publicações Consequentemente Do livro Que ele já lançou Então também O pessoal pode conferir A noite No programa também O material do Bom Dia Virou livro Bom Lei nacional amplia O otimismo dos produtores A erva mate Que eu já tinha falado A questão ali Muito bom Essa ideia E tem informações Da região Trouxemos Ponte Preta Maximiliano de Almeida E Chahua Nessa edição Muito bem Do Rural Está na capa do Bom Dia O doce e sabor Do presta uva Você gosta de uva Isabel Você prefere que tipo de uva? Ai Leandro São todas Na verdade Não tem muita preferência não Sendo bem docinha Bem saborosa E é a tendência Segundo o pessoal da Emater O preço também está bom O sabor está bom A qualidade está boa Apesar de algumas áreas Terem reduzido Algumas regiões Algumas localidades Terem menos área Mas continua a qualidade Que é o principal também Isso mesmo Porque plantar uva Se tornou muito difícil Hoje em dia E olha Leandro Só para fazer uma observação A nossa região aqui Tem um potencial muito grande Para a fruticultura E no geral Então é isso Que o pessoal da Emater Vive salientando E vale reforçar também Que capacitação também existe O pessoal está participando E é uma área Com potencial em crescimento Se eu não me engano Você fez Rural também Por um tempo aqui Acho que Benjamin Costa de Grupo É um dos lugares Que produz uma das uvas Mais saborosas do estado Isso Temos vários municípios aqui Além da uva Outras frutas também Morango Enfim Entre muitas outras Que dá para aproveitar Muito bem Classificados do Bom Dia Os comentários E nós temos O novo horário Do comércio Aqui de Erestim Isso Aí na página 20 A gente trouxe Então algumas particularidades Também no horário Tudo desse acordo coletivo Que foi firmado Na semana passada E na área da segurança pública Na área da segurança Então o Alan Dias Trouxe aqui A questão da investigação Desse primeiro homicídio do ano Leandro Então a Draco Antiga de Frec Está investigando A questão dessa adolescente Que foi assassinada Então no domingo E aí ele traz Todos os detalhes Nessa página 21 Entre outros A questão da saída temporária Que três detentos Então não retornaram Da saída temporária O presídio aqui De Erestim E também Essa fuga Da abordagem Que terminou um conflito Entre a polícia E policiais No Parque Livre No fim de semana Esses principais destaques Muito bem Lembrando que lá no site Do Bom Dia Também tem informação Isso O site do Bom Dia Que continua em manutenção Mas também já pode ser conferido Jornalbondia.com.br E pelo Facebook Caso não conseguir acessar Pelo site Vá pelo Facebook Muito bem Isabel Muito obrigado Obrigada a você Bom a gente segue O nosso Minuto Bom Dia Agora com o quadro Detran Explica E hoje você vai saber Um pouquinho mais Sobre o licenciamento Do veículo Você sabe o que é Para que importa Como que faz Agora o Detran Explica Para você Te liga Para estar com o veículo Licenciado Você deve pagar O IPVA O seguro obrigatório A taxa de expedição Do certificado De registro E licenciamento De veículo O CRLV E as multas vencidas Fique atento Os prazos Do calendário De licenciamento Anual Do Detran RS Para efetuar O pagamento Na rede bancária Basta informar A placa E o número Do RENAVAN Que consta No documento Do veículo Você pode consultar Os valores Do seu veículo Com antecedência No site Do Detran RS Na consulta De veículos Depois que tudo Estiver pago Você recebe Pelo correio O documento Do veículo Para garantir O recebimento Do documento Do veículo E também De eventuais Notificações De infrações De trânsito É necessário Manter atualizado O seu endereço Junto ao Centro De Registro De Veículos Automotores De seu município O CRVA Muito bem Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia Agora para falar de esporte É por isso que eu vou Aqui fazer o seguinte Botar esse óculos Que eu achei ali Atrás Para ver as informações Do dia Está ficando veinho Hein Castro Está ficando de óculos Já cara Boa tarde Esse aí é só para descanso Boa tarde Leandro Boa tarde Os telespectadores Muito bem Vamos deixar aqui Esse aí é só para Só para tela de computador Felizmente É e olha Sabe o que ele está me mostrando Olha Os nomes que Animam o torcedor gremista A visão é boa É hoje a gente traz Na edição impressa Do jornal Bom Dia Duas informações Relacionadas A dupla granal Tanto ao Grêmio Quanto ao Internacional Primeiro falando aqui Do Grêmio Já que você citou Aqui os nomes Que agradam o torcedor As contratações Que o Grêmio já fez Para a temporada 2019 E algumas contratações Que o Grêmio tem interesse O Felipe Vizeu Deve ser anunciado Ainda essa semana Como reforço E aí vem como Um dos principais reforços Para a temporada Agora o que esfriou De ontem para hoje E aí o Grêmio Perdeu um pouco Do foco Do olhar Sobre o Emmanuel Mas Lateral argentino Novo técnico Do Boca Juniors Destacou no final Da noite de ontem Que gostaria De contar com o jogador Para 2019 Então se O Boca Juniors Entender que O Emmanuel Mas Deve permanecer O Grêmio Não vai ter como Contratá-lo É um desejo Da direção Um desejo Da comissão técnica Que ele venha No Internacional A grande novidade A gente trouxe Embora o Internacional Tenha contratado Ainda no sábado Anunciado O Rafael Sobs Que é aqui De Erichin A gente traz um histórico Do Sobs Conversamos também Com o irmão dele Que mora aqui na cidade Conversamos com amigos Que relembra um pouco Da carreira Desse jogador Que saiu De Erichin E fez sucesso Mundo afora O apelido dele Era Xinho Xinho Chamavam de Xinho Lá no início Quando ele jogava Na escolinha do Machado Que é um dos proprietários É o Jorge Machado Tua empresário dele Aí depois Ele acabou jogando Também no palestra Aqui de Erichin Futsal Se destacou Depois foi para o Juventude Enfim E aí foi buscar A relevância Na sua carreira Através do Internacional Sendo campeão Não somente no Inter Mas em todos os clubes Que passou Muito legal A trajetória de vida Do Rafael Sobs E também o Parede O Parede Que foi anunciado Pelo Internacional E que jogou aqui No Ipiranga A gente traz também Um resgate Muito bem Vamos lá então Agora ver os destaques Do Ipiranga Na página 24 Porque a bola Já está rolando por lá Exatamente Já começaram os trabalhos Táticos técnicos Com o técnico O Círio Quadros Aliás a partir dessa semana Todas as tardes Vão ser com o Círio Pela manhã concentra A preparação física Com o Alexandre Andrés E a tarde Sempre o Círio Quadros A partir da próxima semana Segundo o Círio Vai diminuindo Essa preparação física Para entrar mais Treino tático E técnico Em função de que A partir da semana que vem Também começam os amistosos E o Ipiranga Vai ter aí pouco mais De 20 dias Até a estreia Na Copa do Brasil Em princípio Programada Para o dia 6 de fevereiro Vale lembrar que Essa data Ainda não foi confirmada Pela CBF Mas existe uma expectativa Que dia 6 de fevereiro Aconteça o primeiro jogo Oficial do Ipiranga Você conversou com o Círio Quadros Ontem à tarde É isso que ele conta? Exatamente O Círio está muito animado Sabe A ideia dele Colocar já nos primeiros treinamentos A filosofia de trabalho A expectativa que ele tem Em relação ao time Padrão de jogo Que ele quer para a equipe Já desde essa semana Então o auxiliar técnico O hotel também esteve junto com ele Entra em ação O que você pretende trazer Nos primeiros trabalhos do ano Para a equipe do Ipiranga? A gente começa agora A construir aqui Como se fala Um grupo novo Os jogadores vindo de fora Gostaria de treinar Até aqui em cima Hoje Para os jogadores Se adaptarem ao campo Devido à chuva A gente vai Para o nosso CT Aqui o Ipiranga Tem uma condição boa de trabalho Não tem problema nenhum Mas começamos Já hoje O trabalho com bola Para eles se adaptarem Ao campo A bola Fizeram os primeiros Trabalhos físicos E como eu não tenho Muito tempo Eu já começo A treinar os princípios Daquilo que eu gosto De uma equipe de futebol Essa semana Quantos trabalhos Você pretende fazer? Sempre à tarde É comigo A partir de agora Os trabalhos à tarde Sempre são técnicos Táticos Na parte da manhã O Alexandre Continua ainda dando Uma atenção especial A parte física A partir da semana Que vem Também vai diminuindo Os treinos físicos E assim Pretendemos chegar Já semana que vem O primeiro amistoso Nesse período Que a gente tem Chegar 60, 70% Na Copa do Brasil Mas no dia do jogo A gente precisa de 100 Mas a ideia É essa aí É fazer Chegar pronto Para a Copa do Brasil E chegar muito bem Na visão de acesso Diante do perfil Que foi montado Foi traçado Das contratações O que você espera Para esse início Esses primeiros Jogos oficiais Sei que agora Tem uns amistosos Enfim Mas que perfil Que o Ipiranga Vai ter Para as competições Oficiais Copa do Brasil E divisão de acesso É, eu tenho uma ideia Da equipe do Ipiranga Desde quando Eu joguei aqui Uma equipe que gosta De propor o jogo Faz marcação alta Que se incomoda Quando não tem a bola Uma equipe que tem Aposta de bola Que envolve o adversário Essas são as minhas Ideias de futebol Montei um grupo Aqui juntamente Com o Renan E com a direção Pensando nesse perfil E agora a gente Começa os treinamentos Em busca disso Esse grupo Está formatado Está pronto Precisa mais alguma peça Antes da vinda Dos que estão na Série A Não, além daqueles A gente precisa De mais algumas peças Vem conversando Com o Renan E com a direção Alguns jogadores Que nós esperávamos Na apresentação Ainda não fecharam O acordo A gente precisa Que eles cheguem Rapidamente Para a gente Não fechar o grupo Um clube que nem Ipiranga No tamanho que tem O grupo nunca está fechado Mas a gente tem Uma ideia De trabalhar Com esses jogadores Até o final do ano Mantida a projeção De três amistosos Como é que vocês Estão trabalhando Nessa questão Na verdade Apareceu mais um Quatro O Adilson falou Que tem um Um jogo Parece que festivo Que todo ano Ipiranga faz A gente vai fazer Também esse jogo Não tem problema Aproveita Até quem não Não vem participando Coloca todos A jogar os jogos Amistosos Mas com esse jogo Festivo aí Fecha um total de quatro E esse é uma Programação boa Dentro daquilo Que você já vinha falando Não, é boa Faltando apenas Saber os adversários Ainda não sei os adversários Eu quero jogar Contra adversários De primeira divisão Para que a gente Consiga preparar A equipe Dos amistosos Muito bem Castro E já dá para adivinhar Um possível Talvez o primeiro Adversário desses amistosos Do Ipiranga O Círio já deu Alguma indica Não, eles ainda Não têm definido A ideia é que sejam Três amistosos Mais fortes Você falava em Grêmio Nessa semana É, mas enfim Não está definido O clube ainda Está buscando Esses adversários E um jogo Promocional Vamos dizer assim Que é a partida Que acontecia em Barando Cotegipe Todos os anos acontece Esse enfrentamento E o Ipiranga deve fazer também Ainda não foi anunciado De forma oficial Mas deve sim acontecer Esse torneio Esse amistoso Aliás Contra uma equipe amadora Aqui da região Algo que o Círio Não quer Para a preparação O Círio quer Tem essa tradição E até por ser Um jogo festivo Aqui para a nossa região Até para a nossa região Conhecer um pouco mais Do que o Ipiranga Tem de proposta Para 2019 E o Atlântico Volta a disputar Um torneio em Santa Catarina Por lá que vai se preparar Para 2019 Exatamente O início da pré-temporada Do Atlântico Vai ser na cidade De Ascurra Fica lá Próximo a Rio do Sul Santa Catarina Num torneio Que vai acontecer Na cidade de Indaial E aí é um torneio Que as cidades Ali da região Acabam fazendo parcerias Com clubes profissionais É uma categoria Chamada federados Então por exemplo O Atlântico já disputou Dois ou três torneios Se não me engano Até ganhou um deles Times como o Joinville O Concórdia Equipes do Paraná Já disputaram esse torneio Porque eles vêm Para essas cidades No caso o Atlântico Vai representar A cidade de Ascurra E aí faz toda a preparação Para a temporada ali Porque dia 15 É a apresentação em Erechim Dia 17 O time já viaja Para Santa Catarina E fica aí Obviamente se for Até a final Fica até a final do torneio Fazendo esse primeiro trabalho Já em Santa Catarina E já em ritmo De competição É muito bacana Porque além de você Fazer toda aquela Parte física Que é essencial Para a preparação De pré-temporada Já começa também A entender um pouquinho Mais o Giba aí Principalmente por causa Dessa renovação Do elenco do Atlântico Muito bem Castro e a partir de hoje O Bom Dia Começa a exibir A CV Bom Dia Vai exibir uma série De matérias De vídeos Mostrando a subida Do Tiago Pérez Até o Aconcagua Começou ontem Ele mandou o primeiro vídeo Fala galera Bom Dia Bom Dia Estamos saindo cedo Aqui em Mendoza Para fazer o aluguel Do equipamento Hoje Escolher o material De alta montanha Que a gente vai utilizar Pegar o permisso Pegar o permisso Também Que é a autorização Para que a gente Possa subir o Aconcagua Pagá-lo Pagar Que é uma parte Que não vale faltar Dia bonito aqui Céu azul Já tem sol Vai dar uma temperatura Legal hoje Durante o dia E com certeza Vamos pegar um tempo Bonito lá na montanha Amanhã a gente Está partindo logo cedo Para dar início A escalada Hoje vai ter várias fotos Da gente Pegando os materiais Os equipamentos Testando tudo Para correr tudo certo Lá na montanha Valeu As mochilas E amanhã de manhã cedo Partir pro barco Isso aí galera Valeu pelas mensagens E pelo apoio Está maneiro demais Receber o carinho De todo mundo Vamos juntos Vamos para o topo Do Aconcagua Valeu Muito bem São o esporte Da nossa região Indo em frente Exatamente E é muito legal Essa ideia Do Thiago O Thiago Que participa De várias competições Ao longo do ano Tomara Tomara que ele consiga O seu objetivo Tem aí mais 10, 12 dias Para conquistar Esse objetivo De chegar ao cume Do Monte Aconcagua Fechado meu amigo Muito obrigado Pelas informações Um grande abraço a todos Agora a gente traz A previsão do tempo Para você Veja como fica o clima Ainda no dia de hoje Te liga Nesta terça-feira A aproximação De uma frente fria Do sul do Brasil E uma área De baixa pressão atmosférica Que atua sobre a Argentina Vão estimular a formação De muitas nuvens Carregadas sobre o sul do Brasil Por isso o alerta É para temporais Que podem ocorrer A qualquer hora Sobre todo o estado Do Rio Grande do Sul Oeste de Santa Catarina E também do Paraná Nas demais áreas Desses dois estados Incluindo as capitais O dia vai ser De bastante sol E muito calor Devido a aproximação Da frente fria Pancadas de chuva Ocorrem a partir da tarde Sobre essas áreas A mínima prevista Em Porto Alegre É de 25 graus 23 graus Em Curitiba Máxima de 36 graus Em Florianópolis 32 graus Em Curitiba E máxima de 33 graus Em Porto Alegre Previsão do tempo Na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Acesse agora mesmo O nosso site Compra, venda E locação de imóveis É na Solar Imóveis Muito bem Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia Agora está chegando O quadro Bom Dia Entrevista E no Bom Dia Entrevista de hoje Você vai rever A entrevista Que a gente conversou Ontem Com o presidente Da Câmara De Vereadores Alderi Oldra Ele falou Sobre as expectativas Projetos E também O que acha Que vai acontecer Em 2009 Lá na Câmara De Vereadores Esses e outros Destaques A partir de agora No Bom Dia Entrevista Que eu te convido Para você rever Comigo Te liga O primeiro de 2019 Inaugurando a nossa Série de entrevistas Com personalidades Pessoas aqui Da nossa região E outros convidados Que passam aqui Pela TV Bom Dia Ao longo desse ano E começando os trabalhos Aqui eu estou recebendo Já o novo presidente Da Câmara De Vereadores De Erechim Para a legislatura Deste ano Alderi Oldra Presidente Seja muito bem-vindo Boa noite Boa noite Obrigado Pela oportunidade De estar aqui Na TV Bom Dia E poder conversar Com a comunidade De Erechim Presidente O senhor agora Recebe Erechim Nos seus 101 anos Qual é a sua expectativa Para esse mandato Para o seu mandato Acho que as expectativas Elas são as melhores Possíveis A gente sabe Que não é um trabalho fácil É um desafio E sempre que há desafios A gente cresce com isso E a gente procura Fazer, desenvolver A atividade Da melhor forma possível É uma confiança Que foi depositada A minha Então quero Enaltecer aqui A confiança Dos colegas vereadores Dos nossos Oito votos Mais o meu voto Que são os nove Mas também reconhecer A importância Dos demais vereadores Porque quem constitui Hoje a Casa do Povo A Casa de Leis São os 17 vereadores São os 17 vereadores Mas dizer então Que juntamente com meus Colegas de mesa O vereador Mário Rossi Que é meu vice-presidente A vereadora Sandra Piccoli Que é a primeira secretária E o vereador Nadir Barbosa Que é a segunda secretária Que constituem a mesa diretora Com certeza Não faltará Dedicação Comprometimento Trabalho Para desenvolver bem As atividades Que competem a nós Como mesa diretora Para conduzir bem O processo Legislativo Em 2019 A expectativa Sempre ela é positiva Apesar de todas as dificuldades Que a gente sabe Que vamos encontrar Mas como nós somos Representantes da comunidade Fomos eleitos Para tal função O comprometimento Ele é maior O nosso compromisso Ele é muito grande E em relação a isso Acho que é bem tranquilo A caminhada que nós temos No meio político Quando atuei como secretário De educação Como vereador Mas principalmente Como professor Acho que a minha vida Ela é marcada Por essa trajetória Na educação E na educação A gente aprende todo dia Com os alunos Com os pais Com os colegas professores Funcionários Enfim A gente aprende E a gente cresce com isso Então nós estamos preparados Para assumirmos esse desafio Essa missão Essa função E com certeza Estaremos fazendo o possível Com toda a dedicação E esforço Para corresponder Ao voto E confiança Que nós recebemos Dos colegas vereadores Mas também Da comunidade de Erechim Presidente Qual será a sua Principal bandeira Neste ano À frente do Legislativo O que o senhor Pretende defender Ladeu? Bem Eu sempre tenho dito Que como nós Somos uma casa do povo Como consequência Esta casa Precisa receber bem As pessoas Então uma das questões Que nós estaremos trabalhando E não foi diferente Nos outros presidentes Enfim Acho que essa Essa insistência Para que nossos assessores Servidores Estagiários Que lá se encontram E que lá trabalham Diariamente Possam atender As pessoas E procurar resolver As demandas Que até nós Chegam E no momento Que não for possível Por alguma questão De legalidade Ou Porque muitas vezes Nós não podemos Também resolver Algo que é De competência Do executivo Mas nós temos A obrigação Na responsabilidade De encaminharmos As situações Para o executivo E na medida do possível Buscar a solução E quando também A gente souber E tiver ciência De que aquela situação Ela não é possível Por uma questão legal Ou por uma outra situação Que a gente possa também Dizer para as pessoas Explicar Por que Que não se pode Viabilizar Aquela demanda Mas as pessoas Precisam ter clareza Daquilo que a gente faz lá E das possibilidades Que elas têm também Na resolução Das suas dificuldades Dos seus problemas Então uma das questões Primordiais que eu considero É o bom atendimento É poder receber bem As pessoas Porque nós estamos lá Para isso E nós somos representantes Da comunidade E para tal Exige de nós Essa postura E essa dedicação Na relação Que nós temos Com a população Presidente O senhor Pretende fazer Alguma mudança O senhor falava Da questão Dos participantes Dos colaboradores Da Câmara de Vereadores O senhor pretende Fazer mudanças Nos cargos Referente a essa transição Do ex-presidente Ayub Agora para o senhor Na verdade Já as funções Já estão Elas preenchidas Teve algumas alterações Como por exemplo Na questão jurídica Com a Franciane Chefe de gabinete Com a Lauren O Rodrigo Que já estava Então ele assume A função hoje De diretor-geral A Bea Que estava Diretora-geral Assume a diretoria Administrativa Assim como Uma pessoa Que está chegando Também Que é o Emílio Nadalete Que assume A diretoria Administrativa E nas demais funções TV câmera E tal Permanecem as Mesmas pessoas Então houve Alguns ajustes Algumas trocas De funções Mas é importante Que algumas pessoas Se mantêm Lá Permanecem Lá Já tem Uma caminhada Conhecimento E com certeza O trabalho Ele fluirá Também com agilidade No sentido De corresponder As expectativas Dos colegas vereadores Dos servidores Da casa Mas principalmente Da população De Erestim O senhor falava Em TV Câmara Isso foi um dos projetos Que no fim do ano Causou o maior alarme Na comunidade E acabou ficando Agora para esse novo ano Acabou sendo suspenso Como é que o senhor Pretende tratar esse assunto O senhor vai reavivar O possível canal aberto Da TV Câmara Como é que vai ficar Isso aí no seu mandato Como foi retirado O edital foi suspenso O ex-presidente Rafael Ayub Acabou voltando atrás Enfim Por um entendimento Dos vereadores O que nós precisamos De repente É conversar sobre isso Colocar na mesa Para um debate maior Com os vereadores Com a comunidade De Erestim Se for o caso Para vermos Da real necessidade E se a comunidade Entende Que seja importante Mas isso é uma questão Que nem estamos Conversando Num primeiro momento Porque temos outros temas Que são mais Importantes Nesse momento inicial Do mandato Como por exemplo Algumas melhorias Na questão Dos próprios gabinetes Que nós temos Algumas necessidades De reformas E melhorias Como também A questão Da infraestrutura Da questão Da informática Também Dos computadores Que a gente está agora Com alguns ajustes Que são necessários Para o bom andamento Do trabalho diário Independentemente Da questão Da TV Câmara Então talvez Seja um debate Mais adiante Mais aprofundado Com toda a comunidade E com as colegas vereadores Presidente Qual a sua opinião Sobre essa questão Que também movimentou O Legislativo No ano passado Que é a mudança Do horário das sessões Elas eram de noite Passaram para tarde Qual a sua visão Isso deve continuar tarde Deve mudar Como é que vai ficar Teve um debate Também muito intenso E na mudança Do regimento Que ele ocorreu Durante todo o ano De 2018 Onde tinha uma comissão Que inclusive A presidente Era a professora Vereadora Eni Com os demais Vereadores dos partidos Com essa comissão Que discutiu Que reviu O regimento Com alguns ajustes E algumas mudanças Mudanças Dentre as quais Essa questão Dos dias Dos horários E dias das sessões E ficou estabelecido Então na última Sessão legislativa Que horário Isso foi meio que Unânime entre os vereadores Inclusive com sugestões Dos próprios servidores Da casa Que horário permanece Nas segundas-feiras Às 14 horas Como vinha acontecendo Em 2018 Muito bem Presidente Agora falando sobre O seu vínculo Com o executivo O senhor é de um partido De oposição do atual Prefeito Luiz Francisco Schmidt Como o senhor pretende Conciliar o bom andamento Tanto o legislativo Com o executivo Bem No momento que nós Somos eleitos Através do voto Somos vereadores De Erechim Dos quase 105 mil habitantes É claro que todos nós Temos projetos Temos nossa filosofia Defendemos nossas propostas Mas hoje nós precisamos Trabalhar em sintonia Com o executivo Questionando aquilo Que a gente acha Que não vem ao encontro Dos interesses Da comunidade E por outro lado Apoiando Votando favorável A tudo aquilo Que for de interesse Da população De Erechim Isso é da minha parte Vai ser da mesa diretora E com certeza Será dos 17 vereadores Todos os projetos Que eles vêm ao encontro Dos interesses Das demandas E das necessidades Da população Não tem porque Nós sermos contra E acho que a relação Ela vai ser Das melhores possíveis Mas sempre mantendo Nossa postura Nossas posições Nossos princípios E procurando sempre Atender os interesses Da comunidade Presidente Nós já estamos chegando Ao fim dessa entrevista Eu quero agradecer Mais uma vez A sua vinda Aqui aos estúdios Da TV Bom Dia O grupo Bom Dia Fica com as portas abertas Para que o senhor Retorne aqui outras vezes Também para conversar Com a nossa comunidade Através dos nossos Meios de comunicação Obrigado Eu que agradeço A oportunidade da TV Bom Dia Me coloco à disposição Da imprensa Da comunidade de Erechim No gabinete da presidência E no gabinete 13 também Que é onde tem As minhas assessoras Que estão lá Para atender A população de Erechim Agradeço mais uma vez E desejo que 2019 Seja um ano Muito tranquilo Harmonioso Com mais tolerância Mais amor E mais carinho Entre as pessoas É isso que eu desejo E que todos nós Possamos realmente Ter um ano Maravilhoso Muito bem O programa Minuto Bom Dia De hoje Fica por aqui Você pode rever O nosso programa Acessando nosso site Basta acessar www.tvbondia.com.br Eu lembro que hoje à noite A partir das 7 da noite Tem o Momento Sorri Fácil Aqui na TV Bom Dia Onde você pode acompanhar Uma dica muito importante Lá dos cirurgiãs, dentistas E odontistas Sei lá Como é que se fala Odontologistas Isso aí Obrigado Viu Lá da Sorri Fácil Trazendo muitas dicas Importantes para você E às 8 da noite Tem o programa Bom Dia Entrevista Aqui na tela Do TV Bom Dia Para você Não pede Porque está muito legal Tá bom Um forte abraço Para você Tudo de bom A gente se encontra amanhã Valeu galera Até mais Tchau Tchau